Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma entrevista com profissional aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida, da carreira e da profissão de Auditor Fiscal do professor Cadu Carrilho, que é professor aqui do Estratégia Concursos também de Direito Empresarial e Direito Civil. Ele vai contar um pouquinho pra gente da vida dele fora do Estratégia como Auditor Fiscal na Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cadu? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Cadu, o prazer é todinho meu. Eu vou te chamar de Cadu, hora de professor, enfim, a gente vai bater um papo aqui pra gente se conhecer um pouquinho melhor e pros alunos também, pros concurseiros conseguirem entender um pouquinho do que se trata essa carreira e poderem também se espelhar em você, tá bom? Então, se você puder, já se apresente pra gente, fale sua idade, se você não se importar. Você é do Rio mesmo ou teve que migrar? Como é que foi aí a sua movimentação de vida e a sua formação, Cadu? Bom, vamos lá. Sou Cadu Carrilho. Geralmente, quando eu estou no Estratégia, eu me apresento como professor Cadu. Não deixo de ser, né? Estou acostumado muito a compartilhar as informações do conteúdo, mas hoje eu tenho o privilégio aqui de falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também um pouquinho ali da relação ao cargo que eu trabalho hoje, da experiência que eu tive até chegar aqui. Eu sou do Rio de Janeiro e trabalho hoje no Rio de Janeiro, mas antes disso, trabalhei em São Paulo, me formei pela Marinha, fui alguns anos militar da Marinha, me formei na Escola Naval como oficial, depois eu fiz o curso de Direito também. Então, essas que são as minhas formações e eu sou do Rio de Janeiro, mas já trabalhei na Receita Federal, no ISS São Paulo e na própria Marinha também. Nossa, então... Ah, eu tenho 42 anos. 42 anos. Boa. Cadu, então você teve aí, tem uma longa história, uma bagagem muito grande nas costas, né? Já vem aí se aperfeiçoando. Há quanto tempo que você trabalha no setor público mesmo, Cadu? Como que tudo começou? Explica um pouquinho desse início aí para toda essa história que você contou para a gente. Tá bom. É, eu comecei, na verdade, com 15 anos, né? Quando eu entrei para a Marinha. O Colégio Naval, ele é equivalente ao segundo grau, então ele é uma instituição da Marinha, que você entra lá por concurso público, né? Tem das três forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, com 15 anos, por meio de concurso público, eu fui aprovado e fiz o Colégio Naval. E me formei lá, fiz Colégio Naval, três anos, depois da Escola Naval, e me tornei oficial da Marinha. Estou com 15 anos, mas aí quer que eu contigo logo a trajetória toda, né? Até eu chegar aqui como auditor, né? É, dá, assim, um panorama para a gente entender. Então, com 15 anos, jovem de tudo, você já foi para a Escola Naval. Conta depois dessa etapa, como que foi? É, eu até gosto de contar a minha história, porque ela é legal, com 15 anos, mas eu nem acho que ela possa ser tanto um exemplo assim. Porque, imagina, se a pessoa está começando a estudar agora, com 30, com 40 anos, vai falar, Ah, então eu não tenho chance. Não, todo mundo tem chance. Até porque o fato de eu ter começado com 15 anos não mudou... Depois, quando eu quis ser aprovado com 30 e poucos anos, toda a dedicação que eu tive que ter. Então, depois que eu me formei na Escola Naval, eu virei oficial da Marinha, tinha uma carreira promissora, mas não era aquilo que eu queria para mim, e resolvi estudar para concurso, com foco na área fiscal. O meu objetivo era ser auditor fiscal. Na época, eu não me importava muito, necessariamente, qual cargo ou em qual localização. Então, a gente acaba começando estudando para a área fiscal, de um modo geral, e começa a fazer os concursos que vão surgindo. E quando eu estava ali num nível intermediário de aprendizado, de estudo, saiu o concurso de auditor fiscal da Receita Federal e de analista. Eu sabia que eu não tinha condições de... porque eu não estava preparado para aquela prova de auditor, então eu fiz a prova de analista. Foi um concurso bem grande, com muitas vagas, e eu fui aprovado e fui trabalhar em São Paulo. Então, com 15 anos eu saí de casa, entrei para o Marinha. Com 22, 23 anos, eu saí da minha cidade natal, Rio de Janeiro, e fui morar e trabalhar em São Paulo. Estando lá como analista, lembra qual era o meu sonho? Era ser auditor fiscal. Continuei estudando e veio com o curso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. E aí eu fui aprovado lá no ISS São Paulo. Com base em muito estudo, né? Você fala rápido assim, parece que foi só acontecendo. Não, muita sacrifício para chegar lá. E aí eu estava lá, eu estava bem, estava satisfeito, casei, estava morando lá. Enfim, mas começou a bater uma saudade muito grande do Rio de Janeiro. E aí eu voltei a estudar, depois de acho que uns dois anos parados, parado, sem estudar. Voltei a estudar para concurso, porque eu tenho os concursos para fiscal do Rio. Aí veio o concurso da Prefeitura do Rio, ISS Rio, em 2010. E depois, em 2011, veio o concurso de auditor fiscal do estado do Rio, que é o cargo que eu ocupo hoje. Nesse de 2010, do ISS Rio, eu fui aprovado. Só que eu fiquei no cadastro reserva, só fui chamado três anos depois. E então, eu já estava trabalhando aqui, quando eu fui chamado no estado, eu já estava como auditor fiscal do estado. Fui chamado lá na Prefeitura e optei por ficar no estado. Então, mais ou menos, esse aí é um resumo da minha trajetória. E depois eu comecei a dar aula para concurso. Ah, um detalhe sobre, que eu acho legal contar, é que nesse concurso de auditor fiscal do estado do Rio, eu fui o primeiro colocado do concurso. Assim, é uma satisfação, obviamente. É legal ver o seu nome primeiro. Na prática, não tem tanta diferença em relação ao centésimo. Porém, sem vagas, todo mundo está dentro, todo mundo foi nomeado, ok. Às vezes, em concursos nacionais, faz bastante diferença a classificação, porque aí vai depender da sua localização. Em concursos regionalizados, seja estadual, até mesmo municipal, isso não faz tanta diferença. Mas, obviamente, que teve uma satisfaçãozinha. Eu até tive a oportunidade de fazer um discurso na frente das autoridades, no dia que a gente tomou posse, foi bem legal. E tem aquele gostinho também de C01, né? Uma vez, pelo menos, né, Cadu? Muito bom. Bom, agora, Cadu, há quanto tempo que você está como auditor na Cefaz Rio? ISS São Paulo, analista da Receita 2006, ISS São Paulo 2007, ISS Rio 2010. Aí, também, posse aqui na Cefaz do Rio, 2012. Então, já estou há 12 anos como auditor fiscal do estado do Rio. Antes, eu já tinha sido auditor fiscal da prefeitura de São Paulo. Boa. E me conta um pouquinho, então, nesses 12 anos, né, o que exatamente faz um auditor fiscal no Rio de Janeiro? Quais são as atividades, assim, por cima, né? Para quem está começando agora, a gente sabe o que aparece no edital, mas o que dá para falar sobre o que faz um auditor fiscal no Rio? É, na verdade, as nossas atribuições, elas são bem aquelas mesmas que estão previstas na legislação específica, né? Tem uma lei específica que rege o cargo, né, que é a Lei Complementar 69, de 1990. Lá tem as atribuições do auditor fiscal, que consiste, assim, em última instância, principalmente, dentre outras, principalmente, é fazer a fiscalização e o lançamento dos tributos devido ao estado do Rio de Janeiro. O maior dos tributos estadual, né, que hoje ainda é o ICMS, é que compõe a maior parte da nossa fiscalização. Mas a gente também fiscaliza as receitas não tributárias, fiscaliza também os tributos relacionados ao IPVA, ao ITC-MD, e também, se tiver algum tipo de taxa, que são os tributos que a gente fiscaliza. Só que, assim, existem várias outras atividades que a gente poderia chamar de atividade meio, que fazem parte das nossas atribuições e que também são extremamente relevantes e importantes. Por exemplo, nós temos uma série de normas legislativas, legislação tributária. E aí, existe um setor que vai trabalhar a organização, a elaboração, o estudo dessas normas. Existe o setor que faz a consulta, respondendo consulta a essas normas. Existem os setores centrais que trabalham mais na parte gerencial, administrativa, de um modo geral, né. É uma administrativa barra fiscalizatória, enfim, setores de inteligência, de planejamento. Existe também uma fiscalização que é um pouco dessa diferente, que é uma fiscalização de empresa e tal, que é aquela fiscalização de rua, onde você fica lá nos postos fiscais. Existem também as auditorias ou repartições regionalizadas, que estão muito relacionadas a atender demandas do contribuinte. Quer dizer, então, o auditor fiscal, ele tem uma função importantíssima no desempenho, voltado para uma melhor prestação de serviço público. Por quê? Ele está preocupado em relação a fazer a cobrança do tributo daquelas pessoas que possam vir a ser sonegadores e tal, e são feitas as fiscalizações. Mas ele também precisa prestar um serviço público diante de algumas demandas. Não sei se você sabe, né, mas a legislação dá um monte de obrigação para o contribuinte. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Mas também assegura vários direitos. E esses direitos, muitas vezes, precisam ser respondidos por uma autoridade fiscal. Então, você imagina ali alguém que vá pedir um pedido de isenção de IPVA de um carro. É um direito assegurado a um contribuinte. Cabe à autoridade fiscal se manifestar sobre um direito que está sendo pedido. Então, essa também é uma outra atividade desenvolvida pela autoridade fiscal. Hoje em dia, como tem estado muito em voga a questão da tecnologia da informação, tem muitos fiscais trabalhando no desempenho da questão da tecnologia da informação, de banco de dados, essas coisas. Não são programadores, geralmente, mas está relacionado ao desenvolvimento daqueles programas que vão ajudar a uma melhor estrutura do Estado. Então, assim, passei por quase todos os setores que estão previstos na legislação. Estou só dizendo, eu estou interpretando para vocês o que já está escrito na legislação. Mas é basicamente isso que o trabalho, que eu considero bastante importante de um auditor fiscal. Nossa, muito! São vários e vários e vários e vários setores aqui. Você conseguiu deixar ele bem resumidinho, deu para entender bem direitinho. Como que você conheceu a carreira, Ocadu? Você já tinha tido contato com algum auditor antes? Na ISS, como analista, você já tinha tido esse contato? Como é que foi, assim, para você migrar, fazer essa mudança? É, olha só. Essas escolhas, elas são muito particulares, né? A gente acaba escolhendo, principalmente, primeiramente, por outros fatores diferentes daqueles relacionados à função. É o salário, a estabilidade, o local onde eu vou trabalhar. E aí, também, a função faz parte, mas é uma variável, talvez, um pouco menor. E aí, acabou que teve esse conjunto da obra de... Ah, tem um pessoal, um colega nosso, que está estudando. Ah, eles estão estudando para quê? Ah, para a área fiscal. Aí, você senta lá, conversa. Aí, começa a ter aulas. Aí, começa a conversar com outras pessoas que também já estão estudando. E começa a entender um pouco mais e para poder se interessar um pouco mais. Então, assim, o pontapé inicial que dá motivação para estudar nem tem a ver com, poxa, é o meu sonho fazer essa atividade. Não é esse. São os outros que eu falei, né? Estabilidade, enfim, o salário, local de trabalho. Mas, e aí, depois, a gente vai ficando à par disso tudo e vai continuando mantendo o interesse, né? E, como eu disse, acaba que, depois que você entra tendo tantas oportunidades, você acaba conseguindo, meio que, se encaixar em alguma coisa que, talvez, você goste um pouco mais do que outra. E, desde a sua chegada à função que você ocupa hoje, o Cadu, quanto tempo que levou para essa sua progressão? É, não, na verdade, o que acontece? Como a gente pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas que eu falei. Então, acaba que a carreira aqui não tem uma determinação exata de quem vai trabalhar aonde ou porquê. Fica a critério da administração geral, conforme as qualificações de cada um, conforme os interesses da administração, tentando ali conciliar junto com os recursos humanos. Sempre tem essa tentativa de equilíbrio para poder fazer a melhor gestão pública, de modo geral. Então, acaba que, assim, não teve muito essa questão da progressão da carreira, não. A gente vai trabalhando. Um dia eu já trabalhei na regional, outro dia eu estou trabalhando em outro lugar. E, assim, a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Essa transferência de setor é muito burocrática? Demora muito ou ela é rápida? Ela não tem, não existe uma norma aqui no Estado do Rio de Janeiro específica sobre isso, né? Por exemplo, na Receita Federal você tem lá concurso de remoção, com todas as regras como devem ser feitas. Não há nenhuma publicação, nenhuma norma específica sobre isso. Então, fica meio que o interesse da administração tentando alocar da melhor maneira possível o quantitativo de pessoal com as qualificações profissionais de cada um, a necessidade do serviço. E é sempre feita uma distribuição, assim, com uma certa lógica, uma questão de proporcionalidade e razoabilidade. É bem interessante que, assim, é raro encontrar colegas que estejam extremamente insatisfeitos ou chateados com isso. Bom, me conta uma coisa, Cadu, além do local de trabalho, como você disse, qualidade de vida, estabilidade e tudo mais, uma coisa que chama sempre muita atenção do concurseiro é a remuneração, né? A remuneração base, a remuneração inicial. Para auditor, principalmente, porque a gente sabe que é uma remuneração inicial muito boa. Além da remuneração inicial, para, inclusive, esse concurso que vai vir aí no segundo semestre de 2024, quais são os benefícios que um auditor fiscal tem na Cefaz Rio? Tem benefícios, além da remuneração base? Olha, na verdade, o que a gente tem é a remuneração prevista em lei e todos aqueles benefícios que, de um modo geral, todos os servidores públicos também possuem. Só que a carreira, ela tem algumas outras coisas muito interessantes, né? Por exemplo, assim, a questão da aposentadoria, a questão do triênio. A cada três anos está previsto na lei, você tem um aumento de 5% na sua remuneração. Se a gente começasse a progredir e o salário vai aumentando conforme a gente vai ganhando essas porcentagens, a gente, muitos colegas, acabam alcançando um salário que é o teto. E o teto, hoje, aqui no estado do Rio, é de 90% o salário do STF. No entanto, em 2027, com a reforma tributária que foi aprovada, todos os fispos do Brasil, esse teto vai ser para 100% da STF. Assim, são essas... Existe também a chamada PPE, né? Que é uma participação pecuniária eventual que a gente recebe a depender de atingimentos de metas de arrecadação. São aqueles básicos que todo mundo tem, né? Férias. Aqui no estado do Rio ainda tem também a licença-prêmio. Enfim, as licenças-maternidades e esses outros triênios que eu te falei, que também são bem interessantes. Boa. E a jornada diária de trabalho, expediente, a escala plantão, como é que funciona? É, tem basicamente dois tipos de trabalho, né? Que um que é o de plantão, que está relacionado àquele que está... Que eu falei do posto fiscal, da pessoa que tem que trabalhar lá na rua, no caminhão, que geralmente dá um plantão de 24 horas e depois ele tem os dias de folga. E fora isso, quem não cumpre esse expediente tem que cumprir o expediente que está previsto na lei, né? De 40 horas semanais. Então, na verdade, não está dito assim, 8 horas por dia. Está dito 40 horas semanais. Acaba que dá, na prática, 8 horas por dia, né? Você teve curso de formação, Cadu? Bom, então, diferente de outros concursos, em que o curso de formação faz parte do concurso, nesse não. Então, aqui, geralmente, quando a gente entra, tem sim um curso de formação para apresentar os conceitos iniciais da carreira, da estrutura, os conceitos iniciais de trabalho, ferramenta, sistema, local de trabalho, tudo isso. Então, tive sim, e geralmente é comum ter um curso de formação, mas já é empossado. A gente já é nomeado, toma posse, entra em exercício e aí vai fazer o curso de formação como auditor fiscal já, recebendo salário de auditor fiscal e aí cumprindo a carga lá de curso de formação. Ah, legal. E me conta uma coisa, tem alguma característica específica de quem vai assumir um cargo de auditor fiscal, formação necessária, tem isso? Olha, não tem, não. O que acontece, como eu te falei, né? Tem uma parte do trabalho, que é a fiscalização, tem a parte que é atender a demanda do contribuinte e que, durante muitos anos, aqui no Brasil, houve uma certa, havia uma certa resistência da sociedade, pensar-se, caramba, eu tenho que ir lá naquela repartição pública, ah, vou demorar a ser atendido, ah, vai ser horrível, vai faltar, vou me tratar mal. E eu tenho percebido nos últimos anos, né, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar, que é uma tendência de mudança desse comportamento por parte dos colegas em tentar, sim, prestar um melhor serviço público, né? Então, toda vez que alguém chega lá no balcão ou precisa de algum atendimento, alguma resposta ou de algum tipo de troca de e-mail, de relacionamento com o contribuinte, geralmente ele é bem, é uma questão bem cordial e as pessoas são bem atendidas. Assim, eu diria que o perfil seria a pessoa saber lidar com o outro ser humano, com ser cordial, ser educado e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, assim, exatamente por ser um tipo de concurso em que não se exige uma formação específica, pelo menos não aqui no Rio, é que ele abarca todo tipo de formação. Então, você vai ter colega que é músico, colega que se formou em artes cênicas, o outro que é engenheiro, o outro que é formado em letras, o outro que é formado em direito e todo mundo acaba conseguindo lidar e aprender com o trabalho. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o mais difícil mesmo, o difícil mesmo, é passar no curso. depois que você conseguiu passar a aprender aquelas matérias todas, consegue aprender. Obviamente, precisa de dedicação, precisa estudar, precisa aprender, se atualizar, enfim, mas é tranquilo de fazer no sentido de que para quem teve que estudar 15, 20 matérias, acaba ficando mais tranquilo se dedicar a uma coisa só mais específica. Cadu, agora aqui entre nós, curiosidades, teve alguma coisa que você descobriu que você não sabia, alguma dúvida que você tinha e daí você acabou descobrindo depois que você assumiu de vez o papel de auditor fiscal para quem está nos acompanhando que, assim, as pessoas imaginam, elas leem muito, enfim, tem alguma dessas coisas que você poderia destacar para a gente? Também já foi um problema durante muito tempo isso, principalmente nesse cargo de problema no passado envolvendo corrupção ou coisas desse sentido. É um tema até bastante sensível mas o que acontece? Depende muito da postura, né? Então, você tendo uma postura demonstrando que você é uma pessoa séria, profissional, que só quer fazer o seu trabalho, que quer fazer aquilo ali que precisa ser feito e que o seu problema não é pessoal, que você não tem nada contra ninguém e você tendo essa postura, se posicionando, eu particularmente nunca tive nenhum problema sério, assim, a gente tem só os casos mesmo do dia a dia do trabalho, de conversas com um colega, de casos engraçados, que sai para almoçar e conta a história do fim de semana, mas isso é qualquer ambiente de trabalho normal. Agora, em relação ao trabalho ou desenvolvendo o processo, eu não tenho muita experiência não, até trabalho meio sem graça, eu diria assim, não tem nada, ai meu Deus, que coisa espetacular. agora, exige um aprimoramento, é o que eu estou te falando, às vezes a gente tem que lidar com análises um pouco mais difíceis, que exigem mais estudo, mais conversa, você conversa com um, conversa com outro colega, estuda mais, isso tudo faz parte do trabalho, afinal, eu acho que a gente ganha muito bem e por ganhar bem, não dá para ser o trabalho tranquilinho de fazer. Você me dizia sobre a questão do curso de formação e tudo mais, as diferenças, né? Existe incentivo à qualificação dentro da carreira, o Cadu? Os auditores podem se licenciar para fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo? O que acontece? Existe uma progressão dentro da carreira de categoria, né? Se você for lá na lei, a gente entra na terceira categoria, depois de alguns anos vai para a segunda, depois de alguns anos vai para a primeira, isso representa também um aumento, basicamente, remuneratório. Então, é interessante essa progressão. E aí, existem alguns critérios objetivos de pontuação na legislação a respeito de como essa progressão, como a pessoa pode ganhar pontos para progredir na carreira antes da outra, além do critério da antiguidade. Então, seria mais esse incentivo. E aí, tem lá os critérios, é exercer cargo de chefia, é fazer algum outro tipo de faculdade, enfim, são vários os critérios. Agora, licença para fazer algum tipo de curso, não tem, não. Então, seria essa, esse incentivo de qualificação que a gente tem aqui. Tá. Me conta uma coisa, considerando aí o que você estudou para passar na Cefaz Rio e a sua rotina de trabalho atualmente, tem algum conteúdo que você considere essencial para o concurseiro, para este novo concurso que está por vir? Essa é uma pergunta que, como eu sou professor há muito tempo de concurso, inclusive aqui no Estratégia, eu meio que afirmo que o que você estuda para o concurso, obviamente que ele vai ser útil na sua rotina, na sua profissão, no seu trabalho diário. Afinal, não teria como entrar crua, não sei nada de contabilidade, nunca aprendi nada de contabilidade em você, auditor fiscal. Não vai conseguir, vai ter ali, enfim, ou direito tributário, ou legislação. Então, tudo aquilo que você aprende no estudo para o concurso acaba, de alguma maneira, sendo útil. só que a vida prática do auditor fiscal, ela é um pouco diferente dessa que se aprende durante o concurso. Então, assim, tudo que você aprende no concurso, ou boa parte do que se aprende, é bastante útil para a sua vivência, para a sua experiência, para a sua bagagem como auditor fiscal. Acaba que depois, na prática, você vai ter que rever muita coisa, você vai ter que aprofundar alguns determinados conceitos. Ah, o que, sem dúvida, é que seriam os dois itens mais essenciais, assim, para o trabalho, caso você queira estudar é a legislação tributária estadual, que é o objeto do nosso trabalho, o tempo todo ela está sendo aplicada, e a questão da TI, que você lida com muitos, dependendo do seu trabalho, você lida com muitos dados, planilha, enfim, sistemas, banco de dados que você precisa ter alguma noção ali de como gerir essas informações para poder chegar à conclusão que você quer. Então, essas seriam as duas principais matérias, mas, como eu disse, eu não acho que elas sejam necessariamente informações relevantes para a preparação do concurso. Seria mais uma observação a respeito do que você vai encontrar lá. Tá. Quais foram as principais mudanças que você percebeu na sua vida, ou, Cadu, desde que você assumiu o cargo de auditor? É uma mudança muito grande, né? porque, assim, é muito bom, é muito bom. O serviço público, de um modo geral, ele tem esse benefício do que o brasileiro gosta muito, da estabilidade, só que como auditor fiscal tem um benefício que é uma boa remuneração, é uma carreira de Estado, Não sei se sabe as diferenças entre a carreira de Estado e a carreira de Estado, então isso também assegura uma força para a carreira de um modo geral, então trouxe segurança para mim, para a minha família, por causa da remuneração, por causa da estabilidade, e por causa, pela possibilidade de desenvolver um bom trabalho também, isso é legal, a estrutura é boa, é bom trabalhar em locais onde se tem uma boa estrutura, isso é importante também, sim, minha vida mudou para melhor desde que eu me tornei auditor fiscal, e digo, até nos três lugares que eu trabalhei como na fiscalização, tanto na Receita como na LIS, na Prefeitura de São Paulo e aqui no Rio também, o pessoal geralmente é sempre muito legal de conviver, todo mundo vem de uma experiência parecida, de ter estudado bastante, ter passado naquele concurso, cada um com a sua história, mas todos sempre também com uma história de superação e de felicidade por estar ali naquele cargo. Muito bom, você se lembra de alguma situação desafiadora, memorável, dentro da sua rotina de trabalho, ou algum caso que te marcou até hoje aí como auditor, Cadu? Como eu disse, essa resposta eu não tenho, eu fiquei tentando lembrar, pensar alguma coisa aqui, mas a rotina é muito rotineira, é monótona, enfim, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai estudando, mas nada muito assim, peculiar não, que possa ter marcado a ponto de contar, não. Como eu disse, só a parte legal mesmo do convívio com os colegas, de almoçar junto, enfim, desculpa não poder atender a expectativa dessa resposta aí. Não, imagina, é o que você lembrar mesmo. Agora, Cadu, deixa então uma mensagem para a galera que está sonhando com a aprovação para esse concurso que está por vir na Cefaz Rio, deixa uma mensagem aí até motivacional para essas pessoas conseguirem entrar e ter uma carreira tão bonita quanto a sua. É, motivacional comigo mesmo, assim, eu sou entusiasta, né, me agrada, me alegra muito essa possibilidade do concurso público, de prestar esses serviços que eu acho e considero relevantes, de ter pessoas bem preparadas e tudo isso passa também por uma preparação que você faz desde já no seu concurso público porque, assim, para ser aprovado no concurso público você precisa ser uma pessoa dedicada, disciplinada, organizada, não a mais perfeita do mundo, mas tem que ter alguns critérios ali para você conseguir estudar tantas matérias. Isso vai te proporcionar também chegar aqui dentro e ser um bom profissional. Então, a minha palavra motivacional é assim, não tem porquê de existir. É muito bom, o concurso público é muito bom, trabalhar na área fiscal é muito bom, são muitas oportunidades. A gente está aí com as portas se abrindo para um novo concurso da CFAZ Rio, só que essa também não é a última oportunidade, tem tantas outras aparecendo, vindo aí. Como eu disse, eu estudei, eu queria ser fiscal. Se abrisse o concurso lá para o Amazonas, para o Acre, onde quer que fosse, eu iria, porque eu queria ser eu estudo fiscal. Depois, se pudesse eu voltar, voltava. foi o que eu fiz, abriu para São Paulo. Nunca fui, nunca tinha morado em São Paulo, fui para São Paulo morar lá. Por quê? Porque era o que eu queria. Então, minha palavra de motivação é não fique pensando muito e remoendo muito coisas que podem te atrapalhar. E principal, não deixe aquilo que você não consegue controlar te atrapalhar. Eu vejo um monte de gente ansiosa. E esse edital que não sai? É amanhã? É semana que vem? Isso você não controla. Mas qual que é a banca que você não controla? foca naquilo que você controla. E o que você controla? Dá o seu melhor nos estudos, prestando atenção e ouvindo o testemunho de alguém que está dizendo é muito bom, vale muito a pena, só depende de você. Muito bom. Cadu Carrilho, muito obrigada. Editor fiscal na Cefaz, Rio, professor aqui no Estratégia Concursos. Foi um prazer, muito bacana conhecer um pouquinho da sua história, conhecer você. Obrigada mesmo pela disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou acostumado aqui a dar aula, eu pude compartilhar um pouco dessas informações com vocês, espero que seja útil, espero que ajude o pessoal aí que está estudando também. Obrigado também pela sua disponibilidade e pelo seu carisma. Valeu, Esteli. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente por aqui, você já conhece o professor, mas hoje conheceu o Cadu, então curte, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e familiares também. no nosso blog tem outras entrevistas com outros profissionais. Até mais!